Pequenininha e bombando de flor, né? Rosa do deserto, flor de cera, aqui em casa, elas estão lindas, mas eu quero que você olhe bem de pertinho para ver que quando ela está nesse auge, se a planta não está com problema de excesso de adubação, falta de água, qualquer outro tipo de problema, e ela começa a ficar um pouquinho esquisita, nesse caso, porque está cheia de flor, ela começa a atrair os indesejáveis insetos, nesse caso, pulgão e colchonimia. Então, vamos olhar bem de pertinho e tirar isso rapidamente. Eu sou o Randall, sou seu jardineiro e também sou professor de jardinagem e de coquedama online. Por que eu fiz questão de fazer esse vídeo sem usar inseticida nenhum, apesar que eu tenho aqui um arsenal, um pequeno arsenal, que você pode pesquisar e usar? Porque quando a gente está olhando, isso aconteceu comigo hoje, agora é meio-dia mais ou menos, eu estava tomando um cafezinho ali fora, olhando as plantas, já vou te levar na bancada das minhas roças do deserto, e você toca no botão, ele cai. Ou tem uma folha começando a ficar meio esquisita, flor que não abre. Vou olhar de perto, o que a gente vê? Colchonimia. Então, pelo horário agora é meio-dia, exatamente meio-dia, e como a gente não aplica nenhum produto, nem inseticida na planta quando tem sol, apesar de estar nublado hoje, eu não vou arriscar. Qual é o meu conselho principal, mensagem que eu quero te passar nesse vídeo? Localizou o problema? Localizou a coxineira? Se está no lugar, o pulgão ou a coxineira que você consegue tocar e tirar com a mão, ah, tem um longe, eu pego um papel toalha, um papelzinho macio, vou lá e tiro. Quando você não consegue alcançar, aí você pode pegar um palito, um cotonete, um pedacinho de arame, e fazer aquilo imediatamente. Por quê? Aí você fala, ah, depois eu faço inseticida, depois eu volto, a gente acaba não lembrando onde estava aquele inseto, ele vai agir ali, vai prejudicar a planta. Então, viu? Age na hora, sem necessariamente ter que usar o inseticida. É isso que eu vou fazer a partir de agora. Só para ajudar a retirar, principalmente as coxonilhas, você vai usar um pouquinho de detergente de coco, você pode fazer isso usando o neutro, ou só na água mesmo, vai ficar mais fácil de limpar o palito. E aquela receita clássica de inseticida caseiro de vinagre com detergente, é porque o detergente ajuda a fixar e a fechar os poros desses insetos, então eles acabam morrendo mais rápido, eliminando mais rápido. Vem aqui pertinho, olha lá. Vou pegar a ajuda necessária aqui dos óculos, né, e vamos olhar aqui de pertinho então, essa flor abriu recentemente, e aqui embaixo, se você olhar muito rápido, quase não daria para ver. Então, aqui que eu te digo, eu posso vir com o palitinho. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa flor lindona conseguiu abrir, beleza. Aqui do lado, ó, só de tocar, quer ver que ela já vai saindo, meu irmão? Então, seca, ou seja, eles já passaram por aqui, aqui tem outro botãozinho que secou, ó. Eles já passaram por aqui, e a gente acabou perdendo dois botõezinhos que não tiveram força para abrir. Aí, em alguns pontos, você pode entrar com um pincel. Então, eu peguei aqui um palitinho, na verdade, é um pedaço de bambu, mas com uma ponta legal. Um cotonete, como eu te falei. Então, eu tenho aqui no meu pequeno arsenal também canela em pó, como a gente está falando de rosa do deserto. Caso, ao usar um desses materiais, como essa pinça, né, que é de metal, fizer um machucadinho na planta, eu já aplico um pouquinho de canela. Mas isso não vai acontecer. Um botão caiu. É isso que a gente procura, então, evitar. Teiazinha de aranha. Viu isso na planta, tira na hora. Nem pensa em esperar, pegar inseticina na vez. Já vai tirando, porque você já vai ajudar bastante a sua planta fazendo isso aqui também. Como eu te falei das receitas caseiras. Hoje, no final do dia, em todas elas, eu vou usar uma solução que a gente não passou por aqui ainda, que é da água oxigenada, 10 volumes, a gente vai diluir 2 colheres de sopa em 500 ml de água. Anota aí. Água oxigenada, 10 volumes, você vai pegar 2 colheres de sopa, diluir em 500 ml de água, pode aplicar na planta toda, pode aplicar no solo, que a água oxigenada tem muitos efeitos benéficos para todas as plantas. Outro detalhe, né? Esses botões que estão cheios de colchoneiro e de pulgão, você chegar com o inseticida nele, a chance também do próprio inseticida agir piorando a situação da flor é muito grande. Então, é mais legal fazer essa limpeza manual e depois, de levinho, a gente aplica o inseticida. Vamos dar uma olhada aqui nesse outro bebezinho, ó. Essa flor provavelmente não vai abrir. Espero que o Rolf consiga mostrar o que eu abri aqui no meio, ó. Esses amarelinhos, então, são os pulgões. Aqui eu vou pegar cotonete. É bem pouquinho ainda, não importa. Quanto antes você tirar, é melhor, porque eles aumentam com bastante rapidez. Vamos dar uma olhadinha aí na bancada lá fora e depois subir para a minha flor de cena? E calma, espero até o final que eu vou colocar essas duas lá no lugar para você poder curtir a minha pequena bancada com as rosas do deserto. Essa daqui já passou por isso. Então, ela perdeu bem poucos botões sem abrir e também tinha um besouro andando por elas que acabou causando machucados diferentes nas folhas. Esse aqui, ó. Eu tirei com pinça o besouro aqui também, ó. Mas ela conseguiu nos dar essa parte da floração. Essa daqui é aquela que tem enxerto, né? Uma parte dela não abre as flores. Ó, que uma curiosidade. Essa daqui que não consegue abrir, com ajuda manual, até comentei isso lá na nossa live, devagarzinho fazendo assim, algumas conseguem ainda abrir a flor. Aqui a gente tem mais uma parte, vou até virar. De enxerto também. E, ó, botãozinho saindo da mão sem me abrir. E vou te deixar um pouquinho aí em paz e vou ficar minuciosamente cutucando aqui até limpar bem. Essa flor de cera dobrada, já mostrei ela bem infestada, de coxonilha, que a gente usou aquela solução com alho. Pode dizer que ela queimou um pouquinho, né? Por conta da... Porque ela tá aqui que tava grande, mas graças a Deus tá super bem, olha só. E agora vamos falar baixo, porque tem bebê, dois bebezinhos ali, dormindo no vaso que eu quero te mostrar. A flor de cera comum, vem cá. Lindeza, né? Agora vamos ver bem de pertinho. Bem aqui na base de onde saem as florzinhas. Aqui é o palito que vai também pra gente não perder essa flor. Olha a cor dessa flor de cera aí, nesse caso. Bem perfumada. Aquela dobrada não é tão perfumada, mas essa daqui é bastante. Vamos dar uma olhada nos bebezinhos bem rápido, que os pães saíram. E esse é aquele vaso que pra molhar, eu venho só no cantinho, o mínimo possível, duas vezes por semana, pra não atrapalhar a família e esses seres novos que estão aqui pra nossa alegria, né? Lembra das entrelaçadas, olha só. A quantidade de pulgão. Lembra daquela dica, né? Olho a folha de frente, depois eu olho o verso e tenho que limpar as duas partes. Pra aplicar o incêndice é a mesma coisa. Ou eu começo aqui de baixo pra cima, pra molhar o verso das folhas, e finalizo aqui de cima pra baixo. Resumo da obra. Quando a sua planta apresentar algum sinal de problema, você redobra a tensão. E o contrário, quando tiver uma exuberância da floração, vindo frutos, também você redobra a tensão. Esse é o grande recado. E agir o mais rapidamente possível. Lembrando, nesse caso, todas elas eu vou passar a solução de água oxigenada hoje no final do dia. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, principalmente a perder o receio aí de mexer com a planta. Alguns botões na roça do deserto, você mexe e acaba caindo, mas a gente viu que precisava mexer. Então, perca esse medo. Aproveita e faz um favor pra gente. Compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, que vai ajudar alguém, eu tenho certeza. Pra você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, tem aqui o nosso Instagram, que é o Vilalina TV. Tem também o conteúdo do nosso site, vilalina.com.br. E aqui, nesse mesmo lugar, nessa cadeirinha que tá ali do lado, toda segunda-feira tem a nossa live. Segundinha é sua linda. Te convido pra nos acompanhar. Toda segunda, às sete e meia da noite, aqui no YouTube. Vou colocar as plantas lá na bancada e vou te deixar como meu. Muito obrigado. Essa aqui merece um 360, porque olha o tamanhinho. Foi em um dos últimos vídeos que a gente mudou de vaso, a quantidade de flor. Essa aqui é o brinco lá no Instagram, pequenas empresas, grandes negócios. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.